Música Meu nome é Elisa K, eu estou aqui no meu quintal, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Estamos gravando um vídeo autoral no quintal, como nascem as canções. Então aí vai um pouco da minha trajetória como cantora, instrumentista, compositora e professora. Desde pequena eu gostava muito de cantar, tinha um encanto com a música, me lembro da primeira aula de música na escola, o primeiro encontro com o tambor, eu me lembro da cor dele, vermelho. Quando eu era pequena acordava, balançando a cabeça no travesseiro, para lá e para cá, cantando sem parar, e dormia também na mesma maneira, balançava para lá e para cá. Quando eu acordava, o grande problema era pentear o cabelo, tirar os nós para ir para a escola. Aos 14 anos comecei as primeiras aulas de violão, e o impulso de aprender o instrumento foi através do canto. Descobri que eu poderia me acompanhar com o instrumento, isso foi uma surpresa. O violão como um instrumento harmônico, ele é um grande companheiro. Na adolescência, eu experimentei o coro na escola, na montagem da peça Hair, do musical, e foi incrível, assim, eu entender como uma diferença podia ser tão completa, uma pessoa cantando alguma coisa diferente do que eu estava fazendo, um conjunto harmônico. incrível, eu fiquei, assim, encantada, e vi que eu queria fazer aquilo, era aquilo que eu queria estudar. Eu me animei, fui fazer aulas de canto lírico, e depois entrei no naipe dos sopranos do Coral Bennett. Foi uma escola. A partir daí, eu fui montando as minhas primeiras bandas, me apresentava em eventos de poesia, música, o CEP 20.000, e fui trilhando aí, comecei a me apresentar ao vivo, tocando e cantando em montagem de teatro também. Fulanas, dirigida por Tânia Nardini, depois Godspell, o musical também, dirigido por Rony Villuela. Foi também um laboratório essencial nesse início, assim. E a estrada foi surgindo. Fiz um ano de comunicação, tinha uma rádio dentro da faculdade, me encantei, mas depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria, e resolvi fazer música na Unirio. Fui estudar teoria musical para tentar o vestibular para licenciar tudo. Nessa fase, eu já escrevia alguns versos e musicava no violão. Já tinha alguma coisa começando em composição. E entrei na faculdade com esse sonho de aprimorar essa técnica. Mas vi que não era muito bem assim. Toda faculdade traz muita coisa e o resto a gente corre atrás. Então, eu comecei a ter matérias pedagógicas, além das matérias com os instrumentos, prática de conjunto, mas tinha a prática de ensino. E aí, eu tinha que fazer o estágio nas escolas. Foi então que, para minha surpresa, eu descobri o universo da criança, de dar aula. Eu jamais poderia imaginar que eu ia para a faculdade e ia dar aula. Me apaixonei pela educação. E foi um encontro também com o folclore, a cultura popular, tudo isso um combustível para a minha monografia na Unirio. Vieram as animações de festas, comecei a dar aula particular de violão, uma ferramenta essencial para o artista, sempre, né? E comecei a dar aula de musicalização pré-escolar, que é a atual educação infantil. Eu participei de grupos de pesquisa de folclore, contação de história, e o mercado de trabalho foi se ampliando. E vieram, então, as trilhas para teatro. Na faculdade, eu tive a oportunidade de vivenciar a união entre artes cênicas e música. Eu trabalhava tocando ao vivo em peças de teatro com os alunos, montagens com textos de arena suassuna. Era muito interessante poder criar a sonoplastia da cena, vinhetas para aquela personagem. E foi um trabalho interessante também, não só com violão, mas tinham comigo percussionistas como Weber de Freitas, Dilo Tigardes e Jean-Philippe. Depois, já formada com o diploma de licenciatura, comecei a dar aulas de educação musical nas escolas públicas. Compus várias trilhas originais para teatro, com um elenco de crianças e adolescentes. Uma delas foi o Dragão Verde, texto de Maria Clara Machado, adaptado por João Batista, uma montagem feita com os alunos da Cato Sapá Escola de Musicais. E uma das músicas dessa trilha, uma música chamada Ara Altos, ela é finalista no Festival de Música da Rádio MEC desse ano de 2020, e ela está na categoria infantil, concorrendo ao prêmio Voto Popular. Em uma dessas escolas que eu trabalhei, o Casarão dos Prazeres, em Santa Tereza, no Morro dos Prazeres, eu tive a chance de fazer a trilha sonora de um curta-metragem, coisa que eu nunca tinha feito. E fiquei feliz, porque foi premiado pela Secretaria de Educação, foi muito bacana. Dessa veia da criação artística, nasceu a vertente professora arte-educadora. Um integrante do grupo NEAI, Núcleo Experimental de Arte-Educação, dirigido por Sidney Matos, um grande músico, compositor, arte-educador, dirigiu o programa Canta-Conto, da Bia Bedran, e foi uma escola esse grupo. Trabalhei dez anos, tocando com crianças em escolas, instituições, teatros, parques. Eu tocava, cantava, e fazia as atividades com as crianças. Foram gravados cinco CDs. Foi um grande laboratório, não só como instrumentista e cantora, mas como arte-educadora e animadora cultural também. Foi muito importante para mim esse trabalho. Falando em música para a infância, o Hamilton Catete é um grande parceiro nessa vertente, nesse universo. Eu toco na banda dele, até hoje canto, toco baixo, banjo, gravei no último CD dele, Joaninha, de Luiz Perequet. Então é uma grande honra também poder participar dessa jornada com ele, Hamilton Catete. Veio o contrabaixo. Comecei a estudar esse instrumento, que abriu a minha cabeça harmonicamente. Os acordes ficam completamente diferentes nessa arquitetura, a engenharia do instrumento. Tudo fica nu. Eu consigo, pelo menos na minha experiência, eu consigo visualizar tudo de uma maneira diferente do que o violão me trazia. Então foi também uma descoberta, baixo elétrico. E para colocar em prática esse estudo do contrabaixo, comecei a tocar em banda de rock, em banda de forró, era febre de forró no Rio de Janeiro. E depois fui convidada para tocar no Mulheres de Chico, um bloco de carnaval que toca o ano todo. Eu trabalho com elas há 10 anos, primeiro bloco de mulheres. E é uma honra poder fazer parte disso, contribuir com a harmonia do bloco. A gente inverte, reverte, pega o Chico Buarque do avesso e a gente faz os arranjos. É um estudo completo. Sem contar com a aventura de conhecer vários palcos diferentes, não só no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil. A gente já viajou muito pelos Sesc, por várias prefeituras também. Em 2018 a gente teve o prêmio de entrar no edital Ibermúsica e conhecer Cuba. Ter essa vivência com ritmo latino, essa troca, foi muito importante. Foi uma coisa assim que não tem preço. Há alguns anos eu comecei a trabalhar com a terceira idade. E é um encantamento especial, uma empatia única por essa faixa etária, por esse universo. E eu comecei a pesquisar as fontes da musicoterapia para me aprofundar no que antes era muito intuitivo. Inicialmente eu visitava lares de idosos, levando violão, cantando músicas de serestas, pesquisava esse repertório. Depois comecei a trabalhar na Associação da Terceira Idade do Clube Militar e depois no Centro de Convivência Solidariedade. Lá a gente faz atividades de canto, coral e também sarau. É um trabalho muito interessante com a memória, além da coordenação que a música traz, mas a linguagem da música é invisível. Então ela atua como cura em vários níveis que a gente talvez nem consiga perceber. Uma coisa que eu adoro fazer com eles também é dar aula particular. Porque aí você vai na fonte, você vai na história de cada um. Vou dar dois exemplos. Uma senhora de quase 87 anos, toda vez que a gente se encontra, ela diz, eu quero me especializar em ritmos. E aí ela começa a se lembrar da infância, do tio dela que tocava os ritmos na caixinha de fósforo e ela vai lembrando, essa memória afetiva então que fica. Isso é um presente. Uma outra história também que eu quero contar é de uma aluna que tem deficiência visual, ela faz aula comigo de violão há alguns anos e a disponibilidade que ela tem de me apresentar nos acordes que ela aprendeu, de uma música minha que ela escutou, ela gosta das minhas composições. Então, como a gente vê a música, costurando os afetos, isso é de uma riqueza profunda. E um projeto mais recente é o Versons, um projeto litero-musical em parceria com Ana Cláudia Ramos. Como é que isso acontece? São textos da Ana Cláudia intermeados com minhas composições. É um trabalho que abrange adulto e criança. Para criança, a gente espera estrear depois da pandemia. E dentro de uma coleção da Ana, eu estou compondo músicas novas para os personagens e para cada livro dessa coleção. Eu comecei compondo, escrevendo em guardanapo, pedaços de papel, cadernos, diários, isso em 94. E aí, fui, montei minha primeira banda, Lisa K. e Banda. Uma banda que já teve várias formações, trios, quartetos, banda completa, músicos como Vera de Andrade, Luciana Requião, Pedro Masilo, Dilo Tigardes, André Rios, Georgia Câmara, Milton Vaz, Bernardo Adeodato, Dudu Félix, Diego Soares, Bruno Escantamburro, André Perim, André Estrela. E agora a formação mais recente da banda, Jean Felipe na bateria, André Rios na percussão, Guga Mendonça na guitarra, Rodrigo Sebastião no baixo, Antônio Ziviani no teclado e sanfona, e nos sopros, Alessandro Jeremias na trompa, Ronan Santos e Jonas Horkerman no trombone. E todos esses nomes, não posso deixar de falar de nenhum, porque é uma família. Mostrei a música para cada um, que foi abraçando a ideia e seguem comigo na jornada. Participa de festival, já tocamos em circuito carioca, viajando juntos, ganhamos alguns prêmios, o terceiro lugar, no Festival da Lapa, de bandas. O trabalho foi selecionado no Festival da Canção, em Minas Gerais, em Barroso, e também no Festival Internacional de Compositores, o Sonora. O meu primeiro álbum, Liza Ká, ele foi produzido por Geraldo Brandão, teve os arranjos de Vera de Andrade, contei com a participação de Carlos Malta, nos sopros, Marcos Suzano, no pandeiro e na cuica, e a banda que tocou no CD, foi Dilut Gard, na bateria, Vera de Andrade, no violão, Luciana Requião, no baixo, e Pedro Masilo, na guitarra. Esse álbum, além de estar disponível na internet, nas plataformas, tem também o CD físico. Quem quiser, quem estiver interessado, basta escrever para lizak70.gmail.com E mais recentemente, eu lancei dois singles produzidos por Jong, o primeiro foi temporada, com participação de Alessandro Jeremias, na trompa, e Thiago Osório, no Bombardino. O single ganhou um clipe oficial, dirigido por Mari Blay. E depois lançamos KD, com participação de Carlos Trilha, Thiago Osório, também, e Aquiles de Moraes. Todo o conteúdo pode ser encontrado na internet, nas plataformas, e agora estamos na fase da pré-produção do próximo CD. Para mim, escrever uma canção é como falar alguma coisa que não se fala normalmente. Sobre uma tristeza, uma alegria, um encontro, um desencontro, alguma coisa a gente colhe dali. Parto existe na arte também. A gente sente quando nasce e a gente sabe quando termina. Uma canção pode demorar anos para nascer, outras alguns meses, outras alguns dias, outras poucas horas. Outra característica muito forte nas minhas letras é o uso de metáforas, ou me referindo a algo ou a uma terceira pessoa. Algumas das minhas canções foram construídas através de sonhos, onde eu ouvia partes de melodias, pequenas letras musicadas, refrões semi-completos. E aí, acordava de madrugada, pegava o grande aliado, que é o gravador, e no dia seguinte, mãos à obra, mão na massa, para retalhar e construir aquele quebra-cabeça. Há dois exemplos de duas canções que vieram em sonhos, partes. O refrão, da primeira, acreditar, são canções que vão estar no próximo CD. O refrão diz Não posso esquecer de acreditar em mim, não posso esquecer de mim, não posso esquecer de acreditar, acreditar em mim, não posso esquecer de mim, não posso esquecer de acreditar. E aí eu completei Que vai dar pé onde eu pisar onde eu piso Aí eu completei a melodia seguindo a letra. Você pode ouvir ela inteira, no YouTube, o vídeo caseiro da quarentena. Pode acessar lá. Aproveita para se inscrever. Vou tocar um trechinho de Reparar, que eu sonhei com algumas crianças que cantavam batendo palmas, elas cantavam assim. E aí eu peguei essa parte como um refrão da música e construí a letra depois. Demoraram meses e quase um ano ela saiu. Acender a luz, disparar amor, força para desarmar a dor, desligar o gás, apontar a paz, levantar e varrer o chão e ir para a rua. Vai, refrão. Vai, refrão. construído a partir desse sonho. Na maioria das vezes, uma inspiração melódica ela vem na forma de um motivo criado puramente pela inspiração e não pelo viés teórico. Daí vem a construção do verso que pode se basear em recursos técnicos. Mas eu procuro não ficar tão rígida nessa parte técnica na hora de compor. eu me guio muito pela intuição. Claro, a técnica está presente por anos de estudo. Mas eu vou muito mais por um mergulho da alma do que eu estou sentindo e me entregando ali naquele momento de criação. Eu como artista independente nunca me preocupei tanto com o que o mercado quer e não faço música para isso. Eu me entrego ali e faço aquilo que para mim tá bom. Se o outro vai gostar se aquele vai abraçar aquilo aí já é outra estação. Uma canção é construída por letra e melodia. Não existe uma fórmula. Às vezes eu faço a letra primeiro depois vem uma melodia trazendo o ritmo às vezes é ao contrário. A música Dez que também está no CD ela foi construída de uma maneira diferente. Eu comecei a pensar em palavras D E S verbos que começassem com essas letras. E aí peguei o papel e fui construindo como um quebra-cabeças. A primeira palavra resolvi botar no meio do papel a outra no final a outra no início. Não foi uma construção que veio de cima para baixo no papel. e aí o resultado veio uma coisa bem a cara da poesia concreta. Desencanta, desafina, descobre o porquê, desmente, desmaia, desgruda de mim. Vento em vela outra faixa do álbum também eu fiz a letra primeiro e depois coloquei os acordes e a melodia nasceu dos acordes. Chega também outra canção do disco tudo junto aconteceu no mesmo momento. Letra e o ritmo da melodia também veio inserido na letra. Chega nesse afurado do meu lado diga sim, meu bem se for não tudo bem vou sair nessa partida vou achar uma saída de vida de vida Temporada que é um single que eu lancei mais recentemente fiz o arranjo do violão primeiro. A letra já estava semi-pronta mas você arranja aqui nessa linha do violão já estava toda pronta mundo afora rio abaixo mata dentro quem vem lá terra vista jogando coragem descansando então foi essa construção também cada uma vem de um jeito não tem uma fórmula não tem uma forma rígida e exata uma receita de bolo cada música traz sua identidade sua história sua forma de nascer quando eu faço uma letra a partir de um sentimento de uma sensação de uma memória de uma história de uma situação eu coloco num papel um rascunho de palavras que possam imprimir aquela atmosfera o ritmo da palavra também pode ser uma determinante para tudo que vem depois melodia harmonia quando eu tenho uma melodia eu escrevo uma letra e pego o violão para ver como soam aquelas palavras em conjunto às vezes uma letra de uma primeira sílaba de uma palavra não encaixa na melodia causando um atrito e mudando toda a intenção da melodia é a sonoridade da palavra é como se a melodia pedisse a consoante certa ou a vogal exata para poder se arrumar para poder se vestir para poder se arranjar ou seja palavra ideal que se encaixe na missão daquela melodia e que a incorpore para mim no meu processo de composição a melodia é a chave guia é quase sempre o meu ponto de partida então são laboratórios são experimentos feitos no ato desse quebra-cabeça que é letra e melodia vou dar um exemplo de uma canção nova que eu fiz agora na quarentena a transição entre a primeira e a segunda e a segunda parte acontece isso anteriormente ela era então são escolhas aonde a melodia possa ficar confortável com a palavra como a gente viu uma nota longa ela pode funcionar como um suspiro um respiro um mergulho dentro daquela melodia ao mesmo tempo é uma questão de livre arbítrio do compositor ele pode ir por um outro caminho porque é uma diferença muito sutil queria contar uma história de uma grande compositora chamada Lully uma grande amiga que não está mais aqui com a gente muitos encontros que eu tive com ela muitas conversas muitas aulas muita música que a gente trocou e ela me mostrava as afinações diferentes no violão isso me ajudou muito porque eu comecei a compor músicas instrumentais que eu tentei inserir letra mas não casava então tem uma hora que você também tem que respeitar aquela canção que ela veio instrumental ela é pra ser assim então é pra aceitar dentro do campo harmônico eu procuro seguir o caminho mais distante possível do lugar comum e a harmonização ela vai sustentar a melodia vai ser responsável pela adequação daquele momento ou mais ácido ou mais doce ou mais dramático ou mais suave eu busco sempre uma sonoridade simples ao mesmo tempo modal onde o clima da canção fica quase etéreo então todo esse conjunto vai dosar o movimento da canção eu procuro evitar os excessos gosto muito da mistura contrastando com os sons mais puros dentro de um universo mais orgânico assim e pra falar de ritmo eu quero apresentar agora pra vocês alguns trechos de músicas minhas que estão no CD com diferentes células rítmicas climas elevadas variadas assim pra mostrar essa mistura e a diferença entre alguns estilos musicais e toda essa mistura é característica única da música pop que viabiliza essa flexibilidade entre os gêneros reiterando as relações para novas concepções sonoras rítmicas dentre alguns gêneros da música brasileira e americana eu procurei algumas vertentes do rock da balada do soul do blues do shot do reggae do baião e do samba essa música eu fiz em parceria com André Perin André Vinícius Pessoa é uma das fáceis do CD chama-se Se Fui Você ela tem o samba tradicional convenção Geraldo Brandão fez as programações bateria Vera de Andrade no violão Lucena Requeão no baixo Carlos Malta na flauta e Marcos Suzano no pandeiro aí essa parte já fica mais melodiosa quase uma toada e vai virar pro samba de novo com razão e o samba tem várias vertentes você pode ter o samba rock o samba funk essa música toda misturada aí volta o lia calada ela tem dois climas diferentes também a primeira parte é uma bossa nova um samba mais lento e a segunda já vai pra uma balada mais agressiva vou tocar um trechinho pra vocês seu olhinho moleque seu jeito de dançar e de garganhar me virou desprevenida distraída julia calada mania de amar só julia calada de longe de um lado só aí volta passo a nova esses acordes de tensão que são próprios desse estilo e depois dá uma quebrada pra balada aí já muda todo o rio essa faixa tem o arranjo de Vera de Andrade e participação do Marco Suzano na Cuica vale a pena conhecer uma outra balada chamada Desordem que tá nesse álbum também ela tem duas partes diferentes a primeira uma balada mais solta mais fluida e a segunda vai pra uma levada funkeada mais lenta vou tocar um trechinho pra vocês e cantar um pedacinho também pra vocês sentirem eu afinei a sexta corda em ré estou por quase tudo por um trispo um fio estou por quase nada por pouco por nada por cada desordem organizada aí já muda o clima nada pra vender nada pra arrumar tanto pra morrer tanto pra matar nada pra querer nada pra buscar tanto pra saber tanto pra errar tudo pra fazer parar pensar por onde começar andar 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 aí volta a balada deixa muito o clima de novo essas entradas e saídas outra faixa do álbum um pouco mais rock'n'roll a banda de outgas na bateria violão viaço pedro mazillo guitarra também lucena região baixo aí tem uma convenção que eu gosto muito de inventar já que influência aí do rock progressivo tem umas progravações também de percussão e bateria que em geral o grandão colocou nessa faixa também o sol do pedro mazillo ele imprime aí toda a influência litrixiana se você ouvir a faixa na íntegra você vai poder entender o que eu tô falando isso aí é um rock mais tradicional 4x4 essa faixa não tem nenhuma outra mistura de outro ritmo de outro gênero é puramente uma violência e ela fecha na convenção outra faixa do álbum chamada vem a mesma banda tocando Pedro Mazino na vitada Luciano aqui aqui é o baixo de outro gato na bateria mas tem uma coisa especial que é o violão da velha de Andrade outuando todo o arranjo o violão foi o grande comandante desse álbum tudo foi construído pela linha do violão todos os arranjos que foram feitos pela velha de Andrade partiram do violão a sonoridade desse instrumento é uma outra faixa que tem também uma pegada rock and roll imprimindo aí a minha influência que tá ali vem 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 mas vai vem tem quem vai já tem já vai vai vem cá no meu telhado fica do meu lado sai não sai vem não vai sai chega na hora sem demora vem fica no telhado vem do meu lado vem 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 do meu lado sem estar vem invisível só de pensar vem não tem não vem que não tem não vem e tem vai ver que não vem não tem que ver vai ter que vir vai ver vai ver vai ver nós somos cheios de influências quer queira ou não nossas canções permeiam tudo o que nos pertence nossa história nossas vidas fica tudo guardado nos poros eles só respiram e passam adiante jogam pro universo vou tocar um trechinho de Pique Esconde que foi a primeira canção que eu fiz para adultos ela passeia pelo Clima Blues uma escala tetatônica tem alguém aí em cima da telha no baixo da areia no fundo do mar tem alguém aí eu vou aqui procuro mas fica escuro não consigo achar tem alguém aí será que respira será que tem cheiro será que escuta tem alguém aí então ela vai nesses dois caminhos assim mostrando aí também minhas influências Marina Lima Cazuza Fleetwood Mac sempre ouvi muito e não tem como isso não estar dentro do nosso caminho e esse arranjo vale a pena conferir ele também está nesse álbum porque tem assim uns climas também algumas intervenções de efeitos vale a pena conhecer agora eu apresento para vocês um baião chamado O Dia eu fiz a música o André Vilices Pessoa colocou a letra uma letra linda que eu vou cantar um trechinho para vocês tem o arranjo de violão da vela de Andrade Luciana Requião do Baixa Lão quando o sol te banhar de manhã fonte da vida brilhar lá onde nasceu o amor devagar vem com a terra girar dia já vem sim sem falar é um baião suave e o Geraldo Brandão colocou aí umas programações de percussão também essa é canto sem corar música minha é grita de André e Vinicius Pessoa também é um baião mais forte e quase um repente porque a letra dela tem muitas palavras eu vou depois cantar um trechinho para vocês sentirem a mesma banda baixo Luciana Requião Vera de Andrade violão pontuando todo o arranjo e as programações do Geraldo na percussão e a letra para reorientar revelar misturar cozinhar temperar devagar devagar para realimentar capitão rapidão engendrar dissolver transbordar e entender para reorientar devagar devagar para revolucionar ruminar desejar repartir revolver retorcer enredar formatar e romper transformar entender melhor já deu outro reba minha hora compromisso filosofia devagar devagar a primeira faixa do álbum se chama Dez e ela brinca muito com dois estilos bem parecidos o shot e o reggae eu costumo dizer que o shot e o reggae são primos porque um deriva do outro e isso acontece por causa do efeito do deslocamento do tempo conhecido como contratempo presente nessas intenções rítmicas vou tocar a linha de baixo que a Luciana Requião fez nessa faixa para vocês sentirem um pouco a diferença entre essas pausas do shot e do reggae então o reggae quaternário com a pausa no terceiro tempo 1, 2, 4 1, 2, 4 claro que você pode brincar dentro dessas pausas e o shot um pouquinho mais acelerado binário eu vou depois mostrar no violão como que é essa diferença também e vou mostrar a base como ficou o conjunto dessas coisas desencanta desalfina descobre o porquê desvalete desmaia desgruda de mim desrola desmancha desdobra o papel destaca desvira despede de alguém na levada do reggae e o shot como é que ficaria binário desencanta desalfina descobre o porquê desmente desmaia desgruda de mim descola desmancha desdobra o papel destaca desvira despede de alguém desama desembucha estampa o barril desabrocha desenvolve desmonte isso aí destola desloca desentorta o nariz desliga desentrada 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 a base de deite que eu queria mostrar para vocês a mistura dos dois ritmos A miscigenação entre os gêneros Um reggae um pouquinho mais acelerado É a mesma banda tocando Que era de Andrade, violão O Sena de Quião, baixo, que eu já tinha falado Geraldo Grandão, nas programações Tem os vocais que eu coloquei Descobre o porquê Desguda de mim Desdota o papel Despede de alguém Destampa o barril Desmonte isso aí Desentorta o nariz Desentenda o equipe Descobre o porquê Então eu deixei aqui uma parte do meu trabalho Quem quiser conhecer tem mais músicas no YouTube Em todas as plataformas Podem acessar, me seguir Mandar mensagem Eu adoro conversar Vai ser um prazer Estamos chegando no final E eu não poderia terminar esse vídeo Sem deixar de agradecer A quem proporcionou esse projeto A apresentação, a mostra Desse trabalho Não só do meu trabalho Quanto de tantos outros artistas Nesse momento Meu muito obrigado A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro E ao programa Cultura Presente nas Redes Queria agradecer também As duas pessoas importantes Nessa empreitada Ana Cláudia Ramos Pela ajuda nos bastidores E Jonatas Martins Pela edição impecável Desse vídeo E pra fechar Eu vou tocar uma canção Que acabou de nascer Nessa quarentena Em primeira mão pra vocês Esse Seu Olhar Não há nada no mundo Que possa inteirar mais que o seu olhar Nem o brilho dos mares Nem todos os vales podem rendar Nem a altura do céu consegue alcançar O seu olhar Nasce na fonte do meu horizonte Onde o sol apontar Deixa eu avistar Esse seu olhar Não há nada no mundo Que possa inteirar mais que o seu olhar Nem o claro dos astros Nem todos os mestres vão explicar Nem toda a ciência poderia calcular O seu olhar Abre o caminho, a calma, o rio Me leva pra outro lugar Deixa eu revistar Esse seu olhar Esse seu olhar Nem a altura do céu consegue alcançar O seu olhar O seu olhar Nem toda a ciência Nem toda a ciência poderia calcular O seu olhar O seu olhar O seu olhar O seu olhar Me leva pra outro lugar Me leva pra outro lugar Deixa eu revistar Esse seu olhar Seja no guia E a voz Para outro lugar Então... E a voz Seja no guia E a voz Masonga E a voz Seja no guia E a voz